E aí galera, tudo bem? Estamos aqui pra mais um Papo Calcinha com as Garotas da Mansão E hoje temos um tema que vai dar o que falar, eu acho, hein? Se chegar as historinhas, em quem não deve, vai dar o que falar isso aí, hein? O tema é Pior Estentes Estão animadas pra contar? Não Não? Mas vocês são boa! A minha é ótima A da Joice eu já conheço Quer comentar por vocês? É, começa com a Joice A gente vai contar sobre o nosso pior date, não? O meu pior date foi quando eu saí com uma pessoa, a primeira vez que a gente saiu Vai sair com a gente Aí, a gente saiu, tipo, já tava meio tarde, tipo, era uma meia-noite mais ou menos Não tinha quase nada aberto, na cidade pequena, não tem nada Aí, a bendita pessoa me falou pra mim, falou assim Ah, vamos pra algum lugar comer alguma coisa Tá ruim de me ouvir Ah, já sei, vou procurar uma cafeteria, alguma coisa assim pra gente ir Ele jogou lá no Waze, café Ah, já vai pra imaginar onde eu fui parar, né? Meu Deus Paramos em um bendito lugar Uhul Sorry Viados apenas pelo GPS Chegamos lá no lugar cheio de luz Piscando e não sei o que Quando a gente chegou na porta, eu já disse, isso aí não é café não É uma coisa errada Aí, ele ainda foi lá, desceu do carro e perguntou pro moço se realmente era o que a gente tava pensando Aí, o moço falou, é, chega aí Aí, eu, não, chega não Eu vou pra casa E aí, a gente não entrou, né? Mas, afinal, o que era, Jói? Era um pu-te Gente, sabe o que eu descobri esses dias? Me contaram, uma pessoa me contou Que os lugares que tem ovo de café, que são baladinha, barzinho Geralmente são Tudo que é café, né? E aí, gente, porque a gente fez essa Se as mudeiras fossem servidas lá, tipo, me explicaram desse jeito Nossa, que estranho Eu não sabia disso E tem um lugar na minha... Não, eu não vou falar Eu não vou falar, não, mas quem for de Campo Grande já vai entender Só da falar assim É isso, tá bom, quem for de Campo Grande já entendeu Eu achei péssimo Gente, tá bom Mas, é isso E o seu, qual foi a pior, Malu? A Malu tem tantas situações Ela tá conversando Gente, minhas experiências, tipo, assim Ah, é foda, velho Por isso que eu desisti de namorar De relacionar com as pessoas É complicado A parte do encontro é desgastante É, desgastante Teve uma vez que eu saí com um cara O cara me mandava mensagem muito, muito, muito E eu sou muito de enrolar as pessoas Eu nunca tinha, eu nunca, tipo, a pessoa conversa comigo, eu não saio, assim Eu sempre demoro, enrolo meses E aí, um papo E aí, um papo E aí, um papo E aí, tipo, eu fico, ah, caramba, velho, como eu enrolo esse homem, eu vou sair com ele, né? Pode dar uma chance Mas eu saí mais por assim, ó, eu fico, vamos sair, mano Aí a gente foi no lugar e tal e a gente, tipo, começou a conversar e aí, mano, 10 minutos de conversa e a gente já começou a falar da isso Aí a gente foi, tipo, pedir uma pizza, ele pediu uma pizza pequena, assim, tá ligado? Só pra ele, né? Pizzas pequenininhas E eu falei, caramba, gente, vocês sabem o que eu como pra caramba? Eu vou passar fome! Eu vou passar fome e esse cara não parou de falar da isso E aí eu comendo, comendo e ele não parava de falar da isso, ele nem comia a pizza dele e a gente comia a minha Aí você comia a gente também! E ele falando da ex, tipo, porque, tipo, ai, contando a história, não sei o que, nananã E aí, mano, chegou uma hora que eu não aguentava mais, tipo, a gente tinha gostado duas horas e ele tava falando da ex ainda Ah, não Mano, eu tava falando da ex Mano, eu tô falando da ex Você ainda aguentou muito, ficou duas horas? É, mano, eu acho que foi tipo isso Aí eu liguei, eu mandei você pra meu pai e eu falei assim, pai, me liga fingindo que você tá brava E me rebuscava, por favor E aí o meu pai te ligou fingindo que ele tava brava E foi me buscando, você já fez isso? Com a minha mãe, pedindo pra ela me dizer que a minha avó tava passando mal Tadinha da sua vó, menina Aí meu pai me buscou e ele falou assim, não, o tatinho do menino, o que que aconteceu? Eu falei, papo, não Aí depois eu descobri que ele bateu na ex dele, por isso que ele tava tentando justificar a história dele e assim eu descobri a verdade Você não descobriu a terapia? Desvejo foi melhor ainda, né? Nossa Um muito mais Eu acho que todo mundo já teve que lidar com um cara meio ruim, com mulher estranha Sim, muito estranha Mas eu entendi depois porque ele ficou falando tanto Porque ele tava tentando justificar algo antes de eu te cumprir, entendeu? Aham Tá, então Eu tinha brigado com o meu especificante Ah, especificante na época segue E aí Esse menino ele tinha terminado com a ex dele Tipo, uma semana, duas, pouca coisa Aí, a minha cidade é um ovo, né? E a gente saiu pra dar uma volta A gente deu uma volta, ele abasteceu o carro E aí ele me levou pra casa dele Tá Aí A casa dele já Assim De nada Primeiro encontro errado É, tipo, ele nem me falou nada Tipo, ele só foi pra casa dele Como assim? Gente, ai que horror Ele levou ela pro abatedouro Não, ele nem me falou nada Tipo, ele só foi pra casa dele e eu Ué Tá bom, né? Vamos fazer o quê? Aí tá, descemos Ele me apresentou toda a casa dele Parte da piscina Tudo Aqui o fogão Aqui o fogão É aqui que você Coitada Coitada Aí tá Só falta ele fazer Vá Aí Aí me rendi Me rendi ao abatedouro Se rendeu Ela se rendeu ao abatedouro Não tava fazendo nada E Ai, tava muito Tá agora inteirada Inclusive foi horrível Mas graças a Deus me errou esse Se ele assistisse Você já vai saber Que além de você levar ela pro abatedouro Ela odiou Foi péssimo É, exatamente Já tava ouvindo Já tava nao Não tava cagado Cagado em meio, né? Fazer o quê? Aí No meio do ato Meu pai explicou Esse Me liga Graças a Deus Foi a minha salvação Dele me ligar E aí eu peguei e falei Oi mãe E ele sem entender nada E eu tá Eu já tô indo pra casa Nossa Nossa Você vai perguntar depois É O que você tava fazendo? E eu Ah, então Um dia Eu te explico nunca mais Nem toquei mais no nosso Foda-se Agora você tá sabendo Gente Tomara que saiba Depois eu namorei com ele E ainda fui corno Que raiva Nossa Depois dessa esposa Gente, eles já sabem, né? Já tava batendo ouro É Só Tá batendo a batida Literalmente Ai, cara Gente, a minha história foi um pouco triste, né? Tava finalmente decidir dar atenção pra uma pessoa que eu mandava mensagem há muito tempo Pedindo pra sair comigo Chegou lá no dia, né? Eu falei Não, vai ser muito incrível Porque o cara tá me mandando mensagem há muito tempo Então ele vai me proporcionar assim Um dia maravilhoso de princesa, né? Cheguei lá, o cara não ficou com dor de barriga Correu pro banheiro com desenteria E ficou tipo mais de 40 minutos no banheiro E eu lá tipo, esperando na mesa, sabe? Eu comeria Eu ia pedir de mim Eu ia pedir de mim Eu ia pedir a sobremesa Então Eu fiquei lá esperando Quando ele saiu do banheiro Ele saiu branco Aí eu falei Nossa, meu Deus, né? O cara tá mal Ele virou pra mim e falou assim Você não vai ficar chateada? Você pediu pra eu ir no hospital comigo? E você ficou no hospital? Eu fiquei no hospital com ele Ele ficou no hospital Eu ficaria também Eu tava todo desidratado Tadinho Mas a gente ficaria lá Nunca mais Ele não teve Nunca mais mandou mensagem Eu acho que ele me faz coragem Eu acho que ele ficou vergonha, né? Pô Pra sair e dar dor de barriga Eu vou ficar cagando Que verdade, coitada E o medo já aconteceu Foi triste Uma parada parecida Só que tipo, o menino era meu amigo A gente já ficava muito tempo Então Bom Como é? É uma amizade colônica P.A. 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 Entende, entende O que é P.A.? Paua Norte 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 É uma amizade colônica Ele era uma amizade colônica Foiорд? Simケl Eu nem gosto de vídeo E quem me conhece sabe Mas eu fiquei com o cachorro dele Ele estava muito entendida Paua Norte P.A. Cosa sua também Paua Norte Eu tinha uma menina que eu ficava, tinha muito tempo, uns 3 meses, aí um dia a gente, né, eu decidi levar ele para Águas Quintes, porque eu não aguentava mais, e ele tinha me pedido de namoro, eu falei pra ele, né, a gente tem que saber como é tudo, né. É, depois de 3 meses eu não tinha como, né, querida. Aí a gente, eu busquei ele na casa dele para a gente poder ir, né, porque ele estava um pouco sem atitude sobre isso, e aí, gente, quando a gente passou no McDonald's, comprou um lanche e tal, levou para o motel, chegamos lá, ele falou assim, isso importa de eu ligar a televisão, eu falei, não, na hora que ele liga ele falou, eu assisto essa novela com a minha mãe todos os dias, eu posso assistir? Ai, que louca, cara, é uma novela. Pode, lógico, eu deitei na cama, fiquei mais mora esperando ele assistir, e a novela eu fui filmando na minha casa, porque eu não sou obrigada, nunca mais ele me viu. Fica lá vendo a novela. Fica lá vendo a novela. Não dá pra mim. Eu sou melhor que na novela. Tchau. Gente, tchau. E assim a gente chega à conclusão de que estamos solteiras, não porque, né, a gente não consegue alguém, mas sim porque a gente não encontra alguém. indecente. E tá nos inocente, gostando de que manda uma DM pra mim, sacanagem. Olha aqui, manda um currículo. Não, manda um currículo. Se vai mandar DM pra Malu, manda pra mim, tá? Eu também tô procurando o amor de você. Se você não gostar de louro, eu não quero não, obrigada. Tem moreno, tá? Também não quero não, baixei. Aqui, olha, eu vou falar, faz toda natural, tá, sem cirurgia. Toda natural, principalmente o branco dos olhos. Toda é natural, agora eu não posso falar por elas. Ai, você viu? Ai, gente, eu sou mais legal. Ela já tem frango, tá? Não mandem bebe pra ela, porque ela já tem o Jorge e Jorginho. Mas é isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilhe. Ela tá morrendo com o energético. Já se botou o bebê no meu energético, vai ficar com o Jorginho, vai lá. Eu sou sempre a cobra desse canal, incrível. Mas é isso, gente. Beijos, até a próxima.